Fala galera da Rubro News, muito boa tarde, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chegando com tudo, com muita informação aqui sobre o mercado da bola A gente vai tentar atualizar pra vocês a situação aí do goleiro João Paulo dos Santos Vamos falar obviamente dessa notícia aí sobre David Neres no Flamengo, que tem de real nisso E também mais um zagueiro, assim como o Pablo do Lokomotiv Moscou na Rússia Outro zagueiro conseguindo aí rescindir ou estão pleiteando a rescisão de contrato com o futebol russo Trata-se de Junior Alonso, jogador do Krasnodar, ele está em processo de rescisão contratual E deve ser mais uma oportunidade de mercado, vamos falar muito sobre isso Tudo isso e muito mais agora aqui na Rubro News Futebol Clube, vem comigo E antes de começar esse vídeo, aquele recadinho tradicional Eu peço pra você, primeira vez que está aqui com a gente, se inscreva, acione o sino de notificação Deixa o like aqui no vídeo, deixa o like nas lives da Rubro News Deixa o like em todos os conteúdos do canal É muito importante pro nosso crescimento Então cada vez mais, uma inscrição faz muita diferença e você é muito importante aqui pra gente Se você já é inscrito, meu muito obrigado por estar aqui confiando em nosso trabalho Vamos começar aos conformes? Vamos lá começar a trabalhar e falar do mercado da bola O mercado da bola no Flamengo, as notícias seguem agitadas Teve essa situação no goleiro João Paulo do Santos, hoje pela manhã Meu grande amigo Bernardo Ramos, jornalista do Grupo Bandeirantes Conseguindo contato direto com diretores de futebol do Flamengo Confirmando também que esse valor proposto pela diretoria do Santos Mais precisamente pelo Dudra Senna Fica totalmente impossível e inviável uma negociação pelo goleiro Mais cedo, o torcedores.com e também o Gabriel Reis do Paparazzo Rubro Negro Trouxem a informação de que o Flamengo poderia tentar viabilizar o negócio Incluindo atletas Seria ele o lateral esquerdo René O zagueiro pela esquerda Léo Pereira E também após todo esse embrólio, esse problema que ele acarretou ao Flamengo O lateral direito chileno Maurício Wisla O que realmente assusta são os salários que o Flamengo paga para esses atletas Ficando até inviabilizando uma possível troca Possíveis trocas em relação ao João Paulo Que realmente a diretoria do Santos tem interesse em fazer aquisição e receber pelo goleiro Mais precisamente, o futebol europeu deve ser até o destino de João Paulo Até porque a multa para o futebol brasileiro é muito alta E há pouco tempo, seis, sete meses atrás A diretoria do Santos recusou uma proposta do Grêmio Em torno de 8 milhões de euros Então o João Paulo é uma situação bem difícil O Flamengo tenta, segundo o torcedores.com Incluir alguns atletas Mas não é, podemos dizer assim, de bom grado Ou então não é bem visto, a palavra correta é bem vista Pela diretoria Santista E eu quero a sua opinião, torcedor Coloque aqui nos comentários Tudo que a gente for perguntar, eu quero que você venha aqui e opine João Paulo é um bom nome? Vale a pena o Flamengo se desfazer desses três jogadores? Acho que vale, né? Porque são jogadores que são realmente... Acho que não é nem contestado É incontestável o péssimo rendimento desses atletas no Flamengo Acho que não dá nem para discutir que eles realmente são bem fracos E não estão à altura do clube de regatas do Flamengo E vestir a camisa do clube Mas o Flamengo estaria tentando essa negociação Acho difícil o Santos aceitar Até porque o João Paulo é um jogador valorizado E realmente é um salário altíssimo que o Flamengo paga para esses atletas E o Santos no teto salarial E o que o Santos pode pagar por eles É bem fora da realidade do que o Flamengo paga para eles hoje Então, eu quero a opinião de vocês Vale a pena? É bom ou não é bom? E volto a lembrar que hoje, por exemplo O Atlético Paranaense vai disputar a final da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras O Santos vai estar em campo E o Santos continua sendo, sim, o nome mais possível Plausível e provável para o Flamengo reforçar o gol Posição já pedida do Paulo Souza Do Paulo Souza para Marcos Braz e Bruno Spindle Em relação aos diretores do Flamengo O Flamengo deve fazer a investida e fazer a aquisição do Santos Ele ainda é o preferido E é possivelmente um goleiro que deve ser anunciado Assim, a gente se informa A gente vai tentando sempre pegar algumas apurações O jogador deve ser anunciado aí De repente, no máximo, em uma semana O Flamengo realmente pretende esperar o fechamento E o encerramento dessa competição em qual o Atlético Paranaense está na final Se envolvido com o Palmeiras E o último jogo é hoje pela Recopa Sul-Americana Então, falamos de João Paulo Falamos também do goleiro Santos Do Atlético Paranaense Vamos falar agora rapidinho Uma informação que saiu ontem Que o Botafogo estaria proposto Disposto, na verdade A fazer uma proposta pelo lateral direito O Rodinei O Flamengo prontamente não quis escutar O Rodinei que teve uma proposta do Charlotte Da Major League só aqui no início do ano O Flamengo não aceitou Proposta de empréstimos de Internacional São Paulo e Fluminense E agora, mais uma vez Uma outra equipe do futebol brasileiro procurou o Rodinei Trata-se do rival Carioca, o Botafogo O Flamengo não aceitou nenhum tipo de abertura De negociações pelo lateral direito Então, essa é mais uma informação do Mercado da Bola Sobre o Pablo, a gente já falou no vídeo de ontem O jogador segue, sim, sendo monitorado Analisado E a diretoria pretende fazer uma boa investida Até porque o Pablo já é um zagueiro Que o Flamengo teve outras oportunidades Fazendo uma proposta Um projeto de contrato pelo atleta Ele, na época, não aceitou O jogador que se destacou aqui no Corinthians Jogou no Bordeaux Que foi comandado pelo Paulo Souza E por que a gente entrou no assunto do Pablo? O Pablo, que era jogador do locomotivo Moscou da Rússia Rescindiu seu contrato E é o mesmo caminho de Júnior Alonso O zagueiro Júnior Alonso Paraguaio, né? Ex-jogador de Boca Juniors e Atlético Mineiro Estava no Crajo Nodá da Rússia Ele e outros estrangeiros se negaram A jogar pelo clube russo A treinar, a jogar E deve também ter o seu contrato Rescindido com a equipe O Júnior Alonso não tem interesse em continuar no país Essa situação toda envolvendo Rússia e Ucrânia Realmente Vai ser, podemos dizer Vai ser uma enxurrada de jogadores latinos aqui Desembarcando no futebol brasileiro Que é um futebol que ainda está com a janela aberta O futebol europeu está fechado para negociações entre eles Então, o futebol brasileiro ainda está com a janela aberta A preferência é dele voltar Pelo menos por empréstimo Caso ele não consiga rescindir o seu contrato amigavelmente Ou tão realmente como foi o Pablo com o locomotivo Se ele tiver com dificuldade O Crajo Nodá acabou de pagar quase 40 bilhões de reais pelo jogador Que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil como Atlético E o jogador acabou de chegar na Rússia Então, se realmente ele não conseguir essa rescisão de forma amigável O Crajo Nodá deve sim negociar o atleta com algum clube E aí ele pode estar sendo emprestado pelo menos por uma temporada A preferência é do clube Atlético Mineiro Então, o Júnior Alonso é uma boa oportunidade de mercado Ou se alguém pagar 4,5 milhões de euros Leva A preferência do clube russo é venda Mas não está descartado um empréstimo E caso ele for realmente emprestado para algum clube Principalmente no futebol brasileiro Porque a janela ainda está aberta O Atlético Mineiro tem preferência Beleza? Então, falando sobre o Pablo, sobre o Júnior Alonso Vamos falar agora sobre David Neres A informação mais cedo publicada pelo Mauro Santana E também pelo Iago Martins do Mundo Rubro Negro Um portal que cobre as primeiras informações do Flamengo O David Neres, que tem preferência Caso volte ao futebol brasileiro a atuar no São Paulo Segundo o jornalista, o Flamengo monitora e analisa Uma investida no jogador O Flamengo que teve recusas de Everton Cebolinha do Benfica Não fechou e chegou a tratativas com o Diego Rossi Do Los Angeles FC Emprestado ao Fenerbahce da Turquia O Los Angeles FC da MLS Time norte-americano E o jogador está emprestado até o meio do ano Ao Fenerbahce da Turquia Tem contrato com a equipe da MLS Até o final do ano O Flamengo tentou fazer aquisição do jogador Mas a situação toda também do Banco Central E também essas situações Em que o Flamengo está muito de olho no mercado Com essa situação Rússia-Ucrânia Algumas oportunidades de mercado Acabou se escancarando E o David Neres é uma posição do qual o Flamengo tem carência O Flamengo que fez a reposição do Kennedy com o Marinho E após a venda do Michel Pouau e Rilau Ficou ainda sem um jogador para a posição O mais esperado era Everton Cebolinha O Flamengo não conseguiu chegar a um acordo E o Diego Rossi, como a gente acabou de falar Uruguai, de 23 anos Com passagens pela seleção uruguaia O Flamengo também não finalizou ainda A negociação com o jogador Que possivelmente deve continuar no Ferrebaixo Porque no balancete do Clube Turco Já está lá pré-determinado Um valor para fazer a aquisição do atleta Então o Flamengo pode estar partindo para o plano C E esse plano C pode ser David Neres O jogador que foi contratado junto ao Shakhtar No início do ano Por 15 milhões de euros Mais ou menos o que o Flamengo tentava Oferecer ao Everton Cebolinha junto ao Benfica O Flamengo está de olho na situação O Shakhtar tem preferência em manter ele na Europa Eu falei com algumas pessoas próximas Que cuidam da carreira do David Neres Que é agenciado pela empresa Juliano Bertolucci Que tem um ótimo relacionamento Com o Clube de Regatas do Flamengo E o seu vice-presidente Marcos Braz E o Flamengo segundo o Mauro Santana Analisa uma possibilidade de empréstimo até o final do ano Repito, o Shakhtar tem intenção em manter o David Neres na Europa O jogador caso volte ao futebol brasileiro Dá preferência ao São Paulo Mas ele vinha sendo convocado nos últimos... Um passado um pouco não tão distante assim Mas um pouco mais atrás pelo Tite Sendo convocado inclusive para a seleção brasileira O David Neres voltando ao futebol brasileiro Ele entende que talvez estaria um pouco mais próximo De talvez disputar uma Copa do Mundo E o Flamengo poderia surgir como uma grande possibilidade Então essa informação é bem importante Bem pertinente O David Neres e o Flamengo estão de olho e monitorando Para talvez fazer uma investida E suprir a lacuna deixada pelo Michael Que foi para o Al-Rilau E é uma posição que o Paulo Souza já detectou carência Então é isso, a gente está atento aqui Qualquer novidade a gente volta Com essa situação Rússia e Ucrânia Teremos muitas possibilidades de negociações De atletas que estavam nesses países Desembarcando no futebol brasileiro E possíveis oportunidades de mercado Como gosto de falar os dirigentes do Flamengo Galera, muito obrigado pela audiência Peço para você novamente se inscreva Acione o sino de notificação Deixe o like aqui no vídeo Deixe o like nas lives Deixe o like nos conteúdos da Rubro News Futebol Clube É muito importante para o nosso canal Uma inscrição faz a diferença E a sua inscrição é muito bem-vinda aqui no canal Beleza? Tamo junto galera, muito obrigado Tamo junto Saudações Rubro Negras Aqui é Flamengo Valeu!